Papai, eu tentei. Kiara. Ulxia, ela foi muito valente. Kovu. Ah, Kiara. Kovu, eu errei. Este é o seu lugar. Vamos pra casa. Todos nós. Kovu adora momentos como este. É. Adora. Não gosta. Adora. Adora. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.